Sejam muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo e cara, tá passando um avião aqui de um circo, eu não sei se tá dando pra escutar. Esse circo ele vem sempre aqui pra cidade e aí fica esse avião e você fica escutando e você fica assim, pô, da onde que tá vindo esse som? E aí você imagina que é um carro de som na rua, mas na verdade não é, é um teco-teco que fica sobrevoando aí, caixa de som, olha isso, poluição sonora assim na veia, né? Hoje nós somos congestionados por publicidade. Esse vídeo aqui pessoal, resolvi trazer ele de forma bem direta, bem sintetizada mesmo e o circo tá chegando perto aqui, eu já tô ouvindo mais alto o barulho dele, enfim, putz, não quero ter que parar o vídeo por causa desse circo. Às vezes você sai música, o YouTube reconhece, consegue captar o áudio, se tiver uma música de fundo aqui, o YouTube reconhece e ele vai lá e dá strike no vídeo, mas enfim, vamos lá, vamos ver. É o seguinte pessoal, resolvi fazer esse vídeo de forma bem direta aqui, bem sintetizada, pra falar sobre a questão ali dos bastidores, de que o Palmeiras teria agido nos bastidores para que o processo de julgamento do jogador Hulk do Atlético Mineiro fosse adiado. O Hulk tivesse condições plenas e estivesse presente hoje no jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Na verdade, é Flamengo versus Atlético Mineiro? Enfim, eu não sei onde que vai ser, se vai ser na casa do Flamengo ou na casa do Atlético, mas enfim, isso eu acho que é no Maracanã, né? Eu fui atrás da fonte dessa notícia porque eu vi muita gente repercutindo ela. Eu vi ali canais, o paparazzo que o Bruneiro colocou, o Donate, eu acho que da TV Alverde também colocou alguma coisa, os meninos do Palmeiras Mil Grau também colocaram alguma coisa. Fui buscar a fonte da matéria e a fonte da matéria, nada mais e nada menos que o jornal O Globo. O jornal O Globo. E ok, fui lá ver a matéria, vamos ver, né? Como que foi feito isso, o que aconteceu. E simplesmente é uma matéria com palavras jogadas ao vento. Não existe nomes, não existe pressupostos, não existe argumentos, nem evidências suficientes que prova que o Palmeiras agiu nos bastidores. Na verdade, a matéria é bem superficial. Ela fala que o Palmeiras teria agido nos bastidores junto com o Atlético Mineiro para adiar esse processo de julgamento e teria se aproveitado de uma possível influência que tivesse ali dentro. Meus queridos, vocês acham mesmo que o Palmeiras tem algum tipo de influência nos bastidores, assim, tão forte no STJD? Lembrando que hoje o Palmeiras está sem técnico, está sem auxiliar técnico, está sem dois jogadores titulares. Não seria mais fácil o Palmeiras movimentar isso a favor dele e não em detrimento ou a favor dos demais? Afinal, a vitória do Atlético Mineiro também representa ali uma possível aproximação de mais um adversário na disputa pelo título. Infelizmente, a mídia tradicional tem essa entonação de utilizar-se de veículos de comunicação em massa, de se utilizar de uma certa credibilidade que tem ao longo do tempo, ao longo de uma redação que trabalha há décadas e décadas no jornalismo brasileiro, para tentar iludibriar o seu leitor, para tentar influenciar simplesmente com uma matéria jogada ao vento. Sem provas, sem argumentos, sem nomes. Simplesmente uma pura suposição. Fontes da cabeça deles. Então, assim, pessoal, é simplesmente um absurdo acreditar nesse tipo de matéria, um absurdo acreditar nesse tipo de redação, uma redação superficial, uma redação sem fatos, que, na verdade, negligencia o próprio jornalismo brasileiro, que hoje já não é aquelas coisas, já que as notícias, elas, entre aspas, acabaram se tornando prostituídas dentro da internet. E notícias como essa, sem fontes, sem fatos, sem provas, sem argumentos concretos ou sólidos, faz com que as coisas piorem ainda mais e descredibilizem ainda mais fontes como essa. Coloca nas opiniões aí, mano. Tamo junto. Valeu.